Música Oh, 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 mas vem deixar que eu se fechar ou mal Mas não me pesares, mas não me engenhar Mas fé do que mexe, mas consagração Mas doce o servilo, mas me apuração Mas doce o que faz, mas abro o seu Mas que vira a causa, como o que o irmão Mas tempo na vida, mas deixa eu pegar Oh, o filho do submisso Mas tocha me amar Música 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 Música